Ele era um homem fiel e temente a Deus Por onde quer que andasse ou fosse ou viajasse Ele sempre entregava o caminho nas mãos do Senhor E ele se lembrava aquela palavra que diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará E ele foi fazer uma viagem de avião Atravessando o Oceano Atlântico Era uma viagem ao exterior Como de costume Ele orou a Deus e entregou aquela viagem nas mãos do Senhor E decolou Junto com muitos outros passageiros Mas Quando o avião se aproximava da costa da África Começou uma turbulência tão grande O motor Incendiou-se, a turbina pegou fogo E o avião se desequilibrou Todos os passageiros entraram em pânico Porém aquele homem estava muito tranquilo Ele dizia Deus nunca me falhou Eu preciso confiar nele A palavra diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Eu vou confiar E no meio de todo aquele pânico Com gritos desesperados dos passageiros O avião foi perdendo a altitude E ele foi se dirigindo em direção às águas E quando tocou o oceano O avião se espatifou Portronas se soltaram Asa Quebrou e foi para um lado A cauda Enfim A cabine Todo o avião Foi se arrebentando E muitos Quase todos os passageiros pereceram Mas o homem desta história Estranhamente Conseguiu sobreviver Ele se agarrou Ao assento do avião E foi flutuando E assim Ficou a deriva Durante dias Ele pensava Com certeza Virá o socorro Afinal Eu entreguei esta viagem Nas mãos do Senhor Sobrevivi Eu creio que Deus está nisso E agarrado ao assento Da poltrona do avião Ele ficava esperando o socorro E foi conduzido Pelas ondas do mar Até uma ilha deserta E desconhecida Exausto Deitou-se na areia da praia E ali ficou Recuperando as forças Orando a Deus E pedindo o livramento E ele disse Senhor Eu entrego O meu caminho Nas tuas mãos E eu quero dizer Que apesar de tudo Eu continuo Confiando no Senhor Quando as forças Lhe vieram novamente Ele sentiu fome Procurou pela ilha Mas não achava Nada para comer Mas aquele lugar Era tão extraordinário Que ele Andando pela ilha Descobriu uma fonte Com uma cachoeira E um lago Onde havia água Pura e cristalina Para que ele matasse A sede E para sua surpresa Os peixes Nadavam naquela água Limpa e cristalina E ele podia Até pegá-los Com a mão Ele disse Que maravilha Já tenho O que comer E tenho como Matar a minha sede Obrigado Meu Deus E ele então A princípio Comia até peixe cru Qual o problema Os japoneses Fazem isso também E ele não morria De fome Aí ele pensou Preciso construir Um abrigo Mas não tenho facão Não tenho machado Não tenho nada Lembrou-se então Que as pedras afiadas Podiam cortar Procurou uma pedra Então bem afiada Que pudesse ser usada Como machado Pegou um pedaço De madeira E cipó Amarrou aquela pedra Improvisou um machado E conseguiu Derrubar Algumas árvores E fez Uma cabaninha E ele ficou feliz Afinal de contas Não era uma mansão Mas pelo menos Ele estaria protegido Da chuva E de algum animal Estranho Ou animal selvagem Que pudesse ter Na ilha E com custo Ele conseguiu Acender fogo Falou Agora Agora eu vou poder Fazer minha comida Comer um peixe Ele estava chegando Ali Ele olhou E viu Que a cabana Estava pegando fogo Ele ficou Muito triste Ele disse Meu Deus E o que Eu já estou sofrendo Tanto Foi com muito Sacrifício Que eu consegui Construir esta cabana E agora pegou fogo E agora pegou fogo Que a culpa Colocou a cabeça Entre os joelhos E ficou chorando Ah meu Deus Por que Eu confiei Tanto em ti E olha onde eu vim parar O avião caiu É verdade Que eu sobrevivi É verdade Que eu tenho alimento Mas olha onde eu estou Ah meu Deus E o Senhor Parece que se esqueceu De mim E agora Minha cabaninha Pegou fogo Queimou E a cabana Foi queimando Enquanto ele chorava E orava E assim ficou Naquela posição De repente Ele sentiu Alguém colocar Uma mão No seu ombro E ele olhou Para trás Assustado E era um marinheiro E o marinheiro Ele disse Oi tudo bem E ele falou Como? Como que? Como que vocês estão aqui? Como me acharam? E o marinheiro respondeu Ué Nós vimos o teu sinal De fumaça O nosso navio Passava por aqui Nós sabemos Nós sabemos que esta é uma ilha deserta Que não mora ninguém Mas quando vimos o sinal de fumaça Entendemos o SOS Você sabe fazer sinal de fumaça? Nós vimos o teu SOS Não, eu não sei fazer sinal de fumaça A minha cabana pegou fogo Ah, mas espera aí Então foi Deus Oh glória Deus sabe o que faz O sinal de fumaça foi feito por Deus E ele começou a louvar o Senhor E erguendo as mãos para o céu Dizia Obrigado meu Deus Agora eu sei Porque a minha cabana pegou fogo Agora eu sei Porque o Senhor fez isso O Senhor sabe tudo O Senhor sabe de todas as coisas O Senhor sempre sabe O que faz E ele louvou a Deus Por aquela tão grande salvação Então meu amigo Minha amiga Você que está ouvindo esta ilustração Quantas e quantas vezes Você reclama da vida E não compreende o porquê Aquilo aconteceu É um pneu furado Que te atrasa no caminho E você reclama Mas se você pudesse ver O livramento que Deus te preparou Se o teu pneu não tivesse furado Tinha um desastre ali na frente E a tua vida seria tirada Quantas e quantas vezes Contratempos te acontecem E você reclama Que droga Mas você não vê Que Deus está no controle E ele está guardando a tua vida Te livrando de todo o mal Ao invés de reclamar Porque perdeu o emprego Porque aconteceu isso ou aquilo Confia no Senhor Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Deus é fiel na sua palavra No Salmo 37 No versículo 5 Você pode encontrar Esta mensagem de pé Se você confiar em Deus Somente o melhor Te acontecerá Não fique preocupado Nem preocupada com nada Jesus quer que você tenha Este novo estilo de vida O estilo de uma pessoa Que confia em Deus O próprio Senhor Disse no Evangelho de Mateus Capítulo 6 Versículo 31 Não andeis, pois, inquietos Dizendo Que comeremos Ou que beberemos Ou com que nos vestiremos Porque todas estas coisas As gentes do mundo procuram De certo Vosso Pai Celestial Bem sabe que necessitais De todas estas coisas E Jesus conclui dizendo Mas buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas De todas estas coisas Uma das estas coisas Uma das estas coisas Dizendo Obrigado.